Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Antes da gente iniciar a videoaula, gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, pois através da descrição você fica sabendo as novidades dele. Vou pedir para vocês também, depois lembrarem toda a videoaula que vocês assistirem, lembrarem de curtir a videoaula, né? E não esquecer que está sendo gravado um curso de Android, está sendo gravado pelo Luiz, então pedi ajuda de vocês aí para acompanhar o curso, divulgar para os colegas, então essa ajuda para a gente. Todos os códigos fontes, lembrando, estão no meu GitHub, então depois vocês podem puxar lá, seguir ele, todas as aulas vão estar lá. Muitos entram em contato comigo, referente às primeiras playlists. Desses daí, infelizmente, eu não tenho mais o código fonte, só na terceira playlist que eu tenho tudo postado no GitHub. E deixar o meu agradecimento ao José Edilson, pois graças a ele, ao patrocínio dele, que está sendo possível realizar essa aula. Beleza, qual que é o problema que o José Edilson tem? Quando eu ensinei o curso, eu ensinei vocês a trabalhar com menus. Só que o José Edilson, ele está com uma situação, aonde ele precisa trabalhar com menus dinâmicos. Ou seja, ele precisa que os menus sejam desenhados a partir de um algo salvado no banco. Então, essa aqui vai ser a primeira aula de uma sequência de aulas sobre como criar menus dinâmicos a partir de um menu salvo no banco de dados. Algumas coisas por efeito de simplicidade, eu vou acabar fazendo mais simplificado, tá? Para atingir, para não ficar muito longa as aulas e atingir o objetivo que o José Edilson tem. Beleza, vamos começar então. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter que criar uma tabela para armazenar o meu menu. Então, qual que vai ser a minha ideia? Por exemplo, esse arquivo, sair, esse cadastro, estado, cidade, fabricante, produto, pessoa, cliente, funcionário, etc. Eu quero armazenar tudo dentro de um banco de dados. Eu vou usar um esquema de banco de dados recursivo. Como assim banco de dados recursivo? É que se você pensar, eu tenho múltiplos níveis, né? Então, eu tenho arquivo, arquivo pode ter uma outra opção, que pode ter uma outra opção, que pode ter uma outra opção. Então, é duro você ter múltiplas tabelas. Eu vou trabalhar com uma tabela só, falando assim. Esse item é filho de outro item. Então, é assim que eu vou trabalhar. Então, esse aqui é pai do de baixo, esse aqui é pai do de baixo, esse é pai do de baixo, e por aí vai. Ou ao contrário, né? O mais interno é filho do superior, aí esse outro é filho de outro. Ou seja, fazer uma relação hierárquica. Algo como se fosse, por exemplo, numa empresa, funcionário e quem é o responsável por ele, né? Porque, querendo ou não, o responsável também é um funcionário. Beleza, então. Então, o que eu vou fazer? Aqui no domain, eu vou criar uma classe. Essa classe vai se chamar menu. Menu. Vou criar ela como uma entidade, né? Vou falar que ela é uma entidade. E, no caso, ela vai precisar ter um código. Então, só para ganhar tempo, eu vou, no caso, vou copiar do generic domain, né? Então, eu vou copiar essa anotação aqui, para ele não ficar dando warning. E já vou estender a chave primária do generic domain. Beleza. O que que vai... Opa, coloquei no lugar errado. O que que vai ter esse menu? Então, a primeira coisa, o texto, né? Qual é o texto do menu, ou seja, qual é o rótulo. Então, eu vou precisar, por exemplo, armazenar isso daqui, ó. Vou ter que armazenar esse texto, né? O arquivo, cadastro, estado, né? Armazenar o rótulo do menu, né? O texto do menu. Então, eu vou criar aqui, vou criar, então, aqui, private string. Vou chamar de rótulo mesmo, rótulo do menu. É o texto do menu. Ele vai ser uma coluna, né? Então, só para ganhar um tempinho aqui, vou copiar aqui. Ele vai ser uma coluna, por tamanho 50 mesmo, no able false. Aí, vou fazer get dele, e vou fazer o set dele. Agora, vem o problema, que é o seguinte. Beleza. Com essa estrutura de tabela aqui, eu consigo só guardar arquivo, sair, cadastro, estado. Mas, não consigo guardar uma relação hierárquica. Então, como que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer um esquema agora. Falar assim, ó. O cadastros, ele tem, que é um menu, ele tem vários submenus. Então, ele tem um ou vários. Eu vou usar aquele relacionamento do Hibernate, que a gente chama-se de one to many. A gente já usou ele um pouco, numa aula onde eu expliquei como que eu listava one to many. É só procurar depois aí, na playlist. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um private list, né? Private list. E aí, do que que vai ser o tipo da minha lista? O tipo da minha lista vai ser do tipo menu mesmo. E aí, vou chamar, sei lá, ele pode chamar de menus mesmo, ou itens do menu, sei lá que nome que você quer chamar. Mas, o que que vai ser, então? Um menu, ele pode ser formado por vários submenus. E esse submenus, pode ser, cada um dos submenus, pode ser formado por outros submenus. E por aí, segue. Então, eu tenho uma estrutura hierárquica. O que que eu vou fazer aqui agora, então? Vou colocar, arroba, one to many, one to many. Se você se lembrar, eu já expliquei ele. Vou falar qual é o, vou ter que usar qual é o tipo do, o fat, né? Vou usar o fat. Vou falar que ele é eager, né? E vou usar o map de buy dele. Lembrando, o fat é pra falar o seguinte. Quando eu carregar o menu principal, eu quero que todos os submenus sejam carregados juntos. Isso aí vai facilitar um pouco pra gente. O map de buy, vai ser pra nós, o nome do objeto que o representa. Nesse caso aqui, eu não vou precisar por enquanto. Tá. Fiz aqui o one to many, então. Agora, o que que eu vou fazer? O map de buy é o nome, geralmente, do lado menu to one, né? Dele. Então, aqui agora, eu vou ter que colocar o seguinte, ó. Arroba, fat, né? E aí, eu vou ter que falar qual que é o tipo do fat. Vou usar subselect. Isso daqui serve pra fazer falar o quê? Isso aqui foi até uma dica na aula que eu fiz, ela tinha um erro, né? E eu esqueci quando eu expliquei o one to many. Aí, o Alex Santos deu a dica. Esse comando aqui, ele serve pra falar que eu tenho que montar cada subitem com uma subselect. Porque se ele usa join, às vezes o join que ele faz não retorna muito correto. Vou fazer o get e vou fazer o set aqui, ó. Get, get minus, set, minus. Beleza. Vamos rodar agora pra gerar a tabela. Então, eu vou lá no hibernate cfg. Vou no hibernate cfg. Deixa eu abrir ele aqui. E vou adicionar mais um domain aqui, ó. Mais um domain embaixo aqui. Vai ser o domain do menu. O domain do menu. Eu vou deixar o update o meu mesmo. Cuidado, se você der credit, você vai perder os dados. Eu não quero perder. Aí, eu vou rodar um teste que a gente já fez há muitas aulas atrás. Que é o teste nosso que conectava e desconectava. Só pra ele criar pra mim a tabela. Então, eu vou vir aqui. JUnit Test. Esse erro tá dando em outra classe aqui. O erro tá dando na classe de autenticação. Aqui, ele rodou, né? Beleza. Vamos ver se ele criou a tabela certinho. Então, vamos dar um refresh aqui. Aqui, ó. Tabela menu aqui, ó. Tabela menu. Ele criou ela pra nós. Só faltou, no caso, ele tá criando... Ah, falta agora a gente criar a FK, né? Mas ele criou, ó. Tabela menu. Código. E o rótulo. Agora, então, a gente vai aprender como criar... Ah, tá. Ele acabou fazendo esse menu, menu aqui errado, ó. Pode até dropar ele. Esse menu, menu, ele acabou fazendo pra representar a FK. Vou até apagar ele aqui, ó. Ele criou duas vezes até. Deixa eu dropar aqui, ó. Dropar ele. E vou dropar ele. Ele quis fazer o auto-relacionamento, mas não é assim que faz. Deixa eu dropar. Ué, não dropou? É, dropou. Beleza, então. Agora, então, vamos ver como criar, então, a chave estrangeira corretamente. Por quê? O menu, ele vai precisar ter uma chave estrangeira do próprio menu mesmo. Então, vamos ver como criar essa chave estrangeira. Então, agora, vamos fazer, então, o submenu. Uma coisa que eu esqueci, que eu lembrei agora, eu esqueci a URL, né? Todo menu tem URL, né? Então, eu preciso vir aqui também adicionar o caminho, né? Essa URL é a página, né? Pra onde ele vai. Então, vou criar, então... Se você se confundir e quiser chamar de vale o URL, beleza. Pode usar esses mesmos nomes. Então, o URL é o caminho. Então, faltou criar aqui, ó. Um caminho também. Faltou criar o caminho. E criar o get set do caminho. Get caminho. Set caminho. Beleza. Agora, então, o que eu vou fazer? Agora, eu preciso... Eu criei errado, né? AFK. Eu preciso falar que esse daqui, AFK, é uma própria... É do próprio menu. Ou seja, ele não vai buscar AFK de outra tabela. AFK vai ser AFK do próprio menu. O menu, AFK nele, vem do generic domain, né? Chama-se código. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui... Vou colocar assim, ó. Arroba. Arroba. Join column. Vou usar essa propriedade aqui, ó. Referência column name. Esse referência column name, ele serve pra você colocar... Qual é o nome com quem que ele se liga. Qual é o nome da chave primária que ele se liga. Nos outros exemplos, eu não precisei colocar, porque como eram duas tabelas separadas, o Hibernate descobre sozinho. Agora, não. Eu preciso falar que essa AFK, ele liga-se com essa chave primária aqui. Então, eu só venho aqui e coloco código, ó. Código. Agora, vamos rodar pra vocês verem que ele vai gerar certinho, ó. Então, eu vou rodar aqui. Esperar ele rodar. Deu verde aqui, ó. Vamos ver, então, lá no banco como ficou. Então, ficou aqui certinho agora, ó. Código. Caminho. Rótulo. E, ó, a nossa AFK aqui, ó. A nossa AFK. Vamos ver só aqui, ó. É o menu código, ó. Certinho, ó. Aí, ó. Ele criou. Certinho. O único detalhe aqui... Ah, ela pode ser nula? Ela pode, sim. Por que que ela pode ser nula? É... No caso, tem casos, quando chegar no último nível, o último nível, ele não vai ter mais... É... É... Você tem vários níveis, né? O primeiro nível, o último nível, ele não vai ter mais referências, né? Não tem mais subníveis. Então, chega um momento, sim, que ele é... No caso, ele é... O... Ele tem que ser... Poder ser nulo, sim. Exemplo. O pai, o mais alto nível, ele não tem... É... Ele não tem pai. Não tem... O mais alto nível, ele não vai ter pai do pai, então... E também, lá no último nível, o último filho, ele não vai ter o filho do filho. Então, chega um momento que ele morre. Então, ele precisa ser nulo. Tá. O que que eu vou fazer agora pra gente testar? Eu vou criar agora, então, o generic DAO dele. Desculpa. O DAO dele. Eu vou criar aqui, então, um menu DAO pra gente testar. Só pra gente brincar um pouco. Menu DAO. E vou estender ele do generic DAO. Estender ele do generic DAO. Vou criar o menu. Agora, então, vamos criar aqui o generic DAO, né? Pra gente testar ele. Beleza. Aí, como que eu vou testar? Por simplicidade, eu não vou criar muito... Eu vou criar no banco direto as coisas. Então, eu vou vir aqui, ó. No select rows, eu vou inserir aqui direto, tá? Então, eu vou pegar essas coisas que tá aqui, ó. Eu vou pegar no meu modelo. Então, o primeiro, por exemplo, é o arquivo. Arquivo. Eu vou vir aqui e vou colocar rótulo, arquivo. O arquivo, ele quer saber quem que é o pai dele. Ele não tem pai. Beleza. Aí, eu vou vir aqui. Qual que é o arquivo? Ele não tem, no caso, caminho. Até faltou... Ele tem que poder ser nulo. Deixa eu vir aqui. Acabei fazendo uma coisa errada. Deixa eu recriar a minha tabela. Aqui, o caminho, ele pode ser nulo, né? Na verdade... Opa! Acabei fechando aqui. Então, o caminho, na verdade, ele pode ser nulo sim. Porque quando é o pai de tudo... Então, não precisa do noable ou false. Então, deixa eu vir aqui. Eu vou tirar direto no banco. Você pode mandar regerar a tabela de novo, tá? Manda regerar a tabela de novo. Então, eu venho aqui. O caminho, eu posso tirar. Beleza. Então, arquivo não tem caminho. Então, deixa eu vir de novo aqui, né? Então, o primeiro vai ser, ó... O primeiro rótulo vai ser o arquivo e o cadastro, né? São os dois que eu tenho lá. Vou até mandar salvar aqui, ó... Só pra gente ver. Beleza. Salvei os dois. Arquivo não tem caminho. Cadastro não tem caminho. Eles não tem pai. Então, beleza. Igual tá aqui, ó. Então, arquivo e cadastros. Agora, vou fazer o sair. Na verdade, o sair eu acabei fazendo, mas não coloquei caminho pra ele. Mas, beleza. Vou fazer o sair. E aí, vou fazer esse aqui, ó... Estado, cidade... Então, como que eu vou fazer? Então, primeiro eu vou vir aqui. Então, eu vou ir arquivo. Vou vir aqui, ó... Sair. Quem é o pai do sair? Ah, o pai do sair é o 1. Coloco 1 aqui. Beleza. Qual que é o caminho do sair? Ah, o sair... Ele vai, por exemplo... Pra página de login. Deixa eu lembrar aqui qual é a página de login. Ele vai pra página de autenticação. Então, ele vai vir aqui... Você vai colocar... Barra pages... Barra autenticação.xhtml. Beleza, ó... Coloquei isso aqui, ó... Deixa eu aumentar aqui. Pra vocês verem aí, ó... Agora, vou fazer mais. Então, agora eu vou fazer o... Vamos olhar aqui. O estado. O estado, então... O estado. Quem que é o pai do estado? O pai do estado é o cadastros. O cadastros é o 2. Beleza. Qual que é o caminho do estado? Vou copiar isso aqui. O problema, pessoal, é se você trocar depois a estrutura do projeto. Então, menu dinâmico... Você tem que garantir que a estrutura do projeto fique sempre a mesma. Cidade. Cidade. Quem é o pai da cidade? É o 2. Por que o 2? Porque o 2 é o cadastros. Qual que é o caminho da cidade? O caminho da cidade é esse aqui, ó... Beleza, ó... Então, fui colocando aqui. Depois vocês fazem os outros, né? Então... Vou salvar aqui. Aplicar. Aplicar. Beleza, ó... Salvei certinho, ó... Eu tenho a minha estrutura aqui. Vocês podem fazer de sub, subnível. Então, depois vocês vão preenchendo. Não vou fazer tudo. Só esses aqui. Agora, como que eu vou ver se deu certo? Pra ver se deu certo, eu vou fazer um teste. Vamos fazer um teste aqui, ó... Vou fazer, então, o meu... MenuDowTest. MenuDowTest. E vou fazer um listar pra ele, né? Um PublicVoidListar. Beleza? E vou colocar arroba teste. Aí, o que que eu vou fazer? Vou criar o menuDow, né? Vou criar o menuDow. Vou criar o menuDow. E vou pedir pra ele listar pra mim as coisas. Ponto listar. Beleza? Então, eu vou pegar aqui os menus, né? Então... Vou pegar aqui, então, ó... A minha lista... Vai ser uma lista de menus, né? Vou pegar aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer um for pra gente imprimir. Beleza? Então, eu vou ter aqui, ó... Vou ter um item do menu, né? Eu vou mandar aqui imprimir, só pra gente ver o que que ele tá trazendo, tá? Não é muito correto imprimir, não é muito certo você imprimir dentro do teste, né? Mas só pra gente ver, ó... Vou colocar aqui, menu.get rótulo, mais menu.get caminho. Então, eu vou mandar ele imprimir aqui, ó... Só pra gente ver o que que ele está trazendo, né? Então, só pra gente ver. E vou rodar pra gente ver aqui, ó... RUM S... RUM S... JUnit Test. Vamos ver aqui. Aí, ó... Imprimiu, ó... Imprimiu. Arquivos. Nu. Cadastros. Nu. Nu por quê? Porque ele não tem caminho. Quando, no caso, é... No caso, ele não tiver o caminho, geralmente você me entende que ele é o pai. Na verdade, pra ver se ele é o pai, eu tinha que imprimir, na verdade, esse aqui, ó... Menu.get... É... Cadê? Get... Menus. Esse aqui, ó... Vamos fazer esse aqui, ó... Imprimir esse daqui. Só pra vocês verem. Então, RUM S... JUnit Test. Vamos ver aqui no console. Aí, ó... O que que aconteceu, ó... Ó... Como que ele imprimiu? Arquivo. Nu. Aí, percebeu, ó... Que ele tem um outro aqui, ó... Menu Código 3, ó... Ah, mas o que que é esse Código 3? Só pra você entender. Esse Código 3 aqui, na verdade... O certo... Seria eu fazer o seguinte, ó... O certo aqui... É só eu imprimir, por exemplo... Quem tem caminho igual a nu. Caminho igual a nu quer dizer que ele é o pai, né... Então, ó... Os caras que tem caminho igual a nu... Ou menu Código igual a nu... Eles são pais, né... Então, aqui, por exemplo... Poderia fazer um if, né... If... Menu.getCaminho... For... É... For igual a nu... Então, primeiro eu imprimo só os pais, ó... Só pra imprimir os pais aqui... Só pra gente ver, ó... Com S... JUnitTest. Procedio, ó... Então, vamos ver aqui... Aí, ó... Ele trouxe arquivos... E trouxe cadastros... Mas alguém pode perguntar agora... Ah, mas Sérgio... Como que eu imprimo agora... O submenu do arquivo... E o submenu do cadastro? Beleza... O que que eu posso fazer agora? Aqui dentro, agora... Eu faço um outro... For... Então, o que que eu vou fazer aqui dentro? Eu faço um for agora, ó... Faço um for... Do item, né? Aí, o que que ele vai receber? Ele vai receber o menu... O .get... Os subitens aqui, ó... Então, ele vai imprimir os subitens agora... Então, aqui agora, ó... Vai ser item, né? E aqui... Item... Então, deixa eu só botar aqui um... Um barra T... Só pra ele... Dar um espaço, né? Pra gente ficar bonitinho... Aí, ó... Agora, vamos ver como vai ficar... Aí, ó... Agora ficou certinho, ó... O primeiro é o arquivo... O arquivo não tem caminho... Ele é pai... Dentro do arquivo, eu tenho o sair... O sair... Ele tem esse caminho, ó... Eu tenho o cadastros... O cadastros... O caminho dele é nu... Quer dizer que ele é pai... Dentro do cadastro... Eu tenho o estado... Que é esse caminho... E dentro do cidade... Eu tenho esse caminho... E por aí... Segue, tá, pessoal? Isso aqui seria só uma lógica... Uma brincadeira aí... Pra gente... É... Tentar... É... É... Vou dizer... Mostrar pra vocês... Que tá trazendo o certo... Na verdade, pra dar certo... Eu vou ter que fazer... Um método de estar... Modificado... Que ele traz só os caras... Cujo caminho é nulo... Os filhos... Eu vou descobrir sozinho... O Hibernate... Vai descobrir pra mim... Mas então... Pra essa aula não ficar muito longa... Eu vou parar por aqui mesmo... É... Já consegui fazer... O começo... Que é eu... Armazenar no banco... Né... E... Recuperar... Agora falta eu fazer o que? Falta eu pegar... Isso daqui... Né... Pegar isso daqui... E transformar em alguma coisa... No Prime agora... Que é o que eu vou deixar... Pra próxima aula... Beleza? Então, pessoal... É isso então... Espero que vocês tenham gostado... Não esqueça de curtir... Compartilhar a aula... A gente se vê na próxima... Abraços... E lembrando... Agradecer ao José... Que fez o patrocínio... Abraços... Até mais...